Música Música Agora o Ricardo Música 27, 23, 24 Música Isso agora é a época nova Música O que é isso? Meios finais, absolutos, masculinos, 200 metros de perseguição, Taça de Portugal por equipas, na primeira meia-final vamos ter dois atletas, duas Sinal Canelas, Ricardo Esteves e Pedro Afonso. Isto não dá para ver como é bom. Estás a apanhar um jeito? Então sete. Pode ser uma partida! Obrigado. Agora sim, daqui vai ser o primeiro finalista, o Alencar Esquebras ao João Alfonso. O atleta contra a sala número 7 fez tempo de 18.838 e o atleta contra a sala número 6 fez tempo de 18.385. 381. Apurado para a final, o primeiro finalista, Ricardo Stibes, do Arsenal de Canelas. Parabéns. Outra meia-final, dois atletas do Prazeres, Vasco Martins e Lira. Marco Lira, do Prazeres, contra o Vasco do Prazeres. Vai sair daqui o segundo finalista. O Vasco do Prazeres. O Vasco do Prazeres. O Vasco do Prazeres. Adem, adem, adem. Adem, adem. 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 Adem, 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 adem. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí